Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha, tá? Um problema interessante, ele fala o seguinte, determine o valor de x2 sobre a2, mais y2 sobre b2, mais z2 sobre c2, por exemplo, se x sobre a, mais y sobre b, mais z sobre z, sobre c igual a 1, e ax mais by mais cz igual a 0, onde a, b, c, x, y, z são números reais. Então vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vamos chamar x sobre a, de u, y sobre b, de v, e z sobre c, u, v e w, tá? Então o que a gente vai ter aqui nessa equação? Então, nessa equação a gente vai ter u, mais v, mais w, igual a 1. E o que você vai ter aqui? u, mais v, mais w, igual a 0. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação aqui, ó, e elevar os dois membros ao quadrado. Isso vale u2, mais v2, mais w2. Mais 2 uv, mais 2 uw, mais 2 vw. Isso é igual a 1, tá? Bom, acontece que se você... colocar o 2 em evidência, isso vai dar 1, passa todo mundo para o outro lado, né? Menos 2 vezes o v, mais o w, mais vw. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu copio alguma coisa errada aqui. Não, né? A gente precisa disso aqui. Nós precisamos disso aqui. Tá? Mas isso aqui é fácil, por quê? O que que acontece? Né? Tirando o mínimo ali, você chamou x sobre a de u, y sobre b de v, e z sobre c de w. Tá? Ele quer exatamente o quê? Ele quer o quadrado disso. Ele quer esse quadrado. Aí aqui eu tinha u, mais v, mais w, igual a 1. Ele veio ao quadrado, deu isso aqui. u2, mais v2, mais w2, mais 2 uv, mais 2 uw, mais 2 vw, igual a 1. Então isso é 1 menos esse produto aqui todo. Tá certo? Menos esse produto. Mas esse produto, a gente vai poder tirar de algum lugar aqui, ó. Ah, tá. Tem uma jogada aqui que eu bobeei. Olha só. Aqui você tem... Vou apagar aqui, tá? Aqui você tem a sobre x. a sobre x é o inverso de u. Então é 1 sobre u. Mas b sobre y é o inverso de y. z sobre c é o w. Então z sobre z é o inverso de w. Agora, beleza. Então o mínimo aí é u, v, w. Então aqui fica o produto de vw w, mais u, w, mais vw. Isso é igual a zero. Tá? Essa soma aqui, ó. Essa soma aqui, a gente sabe que vale quanto? Essa soma, a gente sabe que vale... vale zero, né? Por quê? Para esse quociente ser zero, o u, v e w, eles não são zero. Então, o produto é vw. Numerador ali, né? vw, mais u, w, mais vw, esse tem que ser igual a zero. Zero vezes isso. E é exatamente isso que a gente precisa aqui, ó. Então, substituindo o 2 mais v2 mais w2 vai ser 1 menos 2 vezes zero. Isso vai dar 1. Deta b. Tá? Pessoal, deixa lá as suas críticas. Ah, sim! Faltou aqui o principal. Quem é o 2? O 2 a gente vai voltar aqui, ó. O 2 é o x2 sobre a2 mais o v2. Quem é o v2? y2 sobre b2. E quem é z sobre c? z2 sobre c2. Isso é igual a w2. Aliás, w2 não. z2 sobre... é o w2. Mas isso tudo vale quanto? vale 1, né? Tá? Então, tá aí a resposta que ele queria. Tá bom? Gente, deixa lá as suas críticas, sugestões, comentários. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!